Vim para Lisboa em 98, entrei na Faculdade do ISC, vim estudar Relações Internacionais. Tive um percurso académico muito engraçado, bastante boêmio. Eu não era um miúdo muito boêmio em Santarém, onde estive em minha adolescência e acho que escarrapachei isso quando vim para cá. Então, sempre fui muito ligado ao associativismo, à associação dos estudantes. Fui parte orgulhosa da turma académica da faculdade. Viajei imenso, diverti-me. E, portanto, eu sou um glorificado college dropout. Eu, na realidade, não acabei o curso. Depois acabei o curso por questões meramente administrativas, por causa da passagem do processo normal para o processo de Bolonha. Portanto, eu entrei pré-Bolonha. Mas, na realidade, não acabei o curso. No quarto ano, aquilo era um curso de quatro anos, comecei a trabalhar e deixei lá as cadeiras por fazer. Comecei a trabalhar e, muito por culpa dessa questão do associativismo e da bohemia, comecei a trabalhar pessoalmente à noite. E era uma altura em que se fazia dinheiro à noite, em Lisboa. Bastante. E, quando dei por mim, estava num grupo, que era o grupo Hopper, que tinha uma coisa que era o Arte e o Buda em Lisboa, que estava a funcionar muito bem. E no Buda, é incrível que este percurso seja assim, mas é verdade. E foi no Buda que eu me interessei pela comunicação do espaço e o que é que se podia fazer com ele. Inclusive, há algumas associações com marcas. Uma das coisas que, curricularmente, até me orgulho bastante de termos feito, houve o MTV Awards em Portugal, que foi no Pavilhão Atlântico. E nós fomos, talvez, a única casa noturna em Lisboa que, durante um ano, a partir do momento em que saímos do anúncio, fizemos toda uma campanha de PR para conseguir ter um melhor after party lá. Então, fomos fazer uma investigação de quais é que eram as editoras certas, quem é que eram os responsáveis pela organização, chegámos ao contacto com algumas, escolhemos a editora com quem queríamos trabalhar, fizemos todo um serviço de PR para eles, convidámos-nos para virem visitar o espaço, apresentámos o espaço, fizemos um plano do evento, como é que íamos comunicar, com quem é que íamos trabalhar, que outras marcas é que íamos associar àquilo. E, por incrível que pareça, no meio da brincadeira toda, bohémia, noite, não sei o quê, esse foi talvez o primeiro grande projeto de comunicação que eu fiz. Nós ficámos com o after party da Interscope, correu muito bem, muito, muito bem. Esse after party, se nós olhássemos hoje para ele, tinha um cartaz que era praticamente um pequeno festival de verão. Nós tivemos a primeira vez ao vivo que a Sposy Cat Laws atuaram, foi lá, foi nessa festa. O Will.i.am atuou, só em atuações aquilo foi especial. Em convidados, pá, tinhas de tudo, desde os tipos dos Rammstein, dois dos tipos dos Black Flag, o Zé Pedro dos Chutes que entrou à escondidas por minha causa e ficou contente de ter conhecido os tipos dos Black Flag. Pá, mas tinhas de tudo lá dentro, os Coldplay, a Nelly Furtado, pá, foi o John Legend com quem eu estive a beber cobs. Portanto, foi uma noite especial. E depois, à conta disso, por causa de ter presente algumas coisas com marcas, cheguei ao contacto e fiquei com o bichinho de querer entrar numa agência de comunicação. A primeira experiência que eu tive foi com a Young Network, que entrei ainda no seu início, já tinha alguns clientes importantes. foi uma organização que me tratou muito bem, mas também me ajudou a perceber que não era exatamente o consultor de comunicação que eu queria ser. Mas também foi lá que eu percebi que era no fenómeno digital que eu queria estar mais integrado. Daí, tive uma experiência também muito importante para a minha formação na Cupido, na altura em que o Gonçalo Moraes Leitão liderava o projeto. Aí foi onde eu estive mais esperto num processo de criatividade normal, com duplas, com cópias, com diretores de seus criativos. Também trabalhei pessoalmente comigo ao Veininho, que me ensinou muito e a quem eu agradeço muito a experiência. E o meu percurso mais à séria começa depois daí, porque foi na Genes de uma coisa chamada Torque 2.0. E a Torque 2.0 foi um projeto iniciado por Daniel Queiro. Não é que é Daniel? O Daniel Queiro fez uma coisa engraçada, quer ele percebeu que a Torque estava na altura muito focada em marketing de guerrilha. O grande output que tinha da guerrilha vinha da expansão social e natural que acontecia nas redes sociais e nem milionárias na altura. Nesta altura em Portugal mais parecido com uma rede social seria provavelmente o Wi-Fi. Portanto, é preciso for as coisas dentro da janela que as obriga. mas de facto eles perceberam que o fenómeno digital feito pelas pessoas era o grande mídia natural dos fenómenos de guerrilha. E então o Daniel teve a ideia muito inteligente de fazer uma agência que se focasse só nisso, chamada Torque 2.0, e que depois de uma conversa me convidou para ser uma espécie de dead account, uma coisa muito pequena. Mas era dentro da Torque. Era dentro da Torque. Ou seja, era dentro da Torque mas era uma operação independente. 2008 acho eu para aí. 2008 até 2009. O Facebook estava a começar em Portugal. As pessoas utilizavam o Wi-Fi. Eu lembro que um dos clientes que nós tivemos foi o MySpace e foi para fazer uma guerrilha digital em que basicamente criámos uma carrada de perfis no Wi-Fi que os transformámos na cara do MySpace. Portanto, repara, fizemos uma campanha para o MySpace, portanto vê lá quanto tempo é que isto foi. O Tiago Forofo depois entra também para uma das nossas contas e o Pedro Garcia. Portanto, é um grupo engraçado. Tu reparas, o Pedro Garcia que está na One Punch, o Tiago Forofo, tem a Lovin, o Daniel que fez uma vida inteira na Grand Union depois disto e agora está a começar a coisa dele. Eu, eu sou talvez o pior dos quatro, fomos um bocado vítimas do nosso sucesso. A maneira como eu interpreto é assim, nós começámos a fazer algum barulho dentro das agências, com os clientes estávamos a conseguir agarrar e eu acho que apanhámos um momento em que as agências, somente as grandes agências, começaram a ter necessidade de ter digital natives, de ter algumas pessoas que fizessem esse tipo de evangelização interna e nós fomos alvos óbvios. Eu fui o primeiro a sair, saí a convite de entrar no grupo Interpublic, na IPG, pelo Miguel Silva, foi talvez a maior escola que eu tive, a seguir à TORC. E então, aí nós tivemos um trabalho a duas partes que foi muito, muito interessante. Um era, primeiro que tudo, sermos uma task force que fizesse a transformação digital dentro dos grupos de mídia lá dentro. Portanto, havia três grandes agências de mídia dentro do grupo IPG, a Initiative, obviamente, a UEM, e o que na altura se chamava Brand Connection, com excelentes clientes, as três agências, e através de uma umbrella que existia do grupo que era a Media Brands, e através do nosso teatro Miguel Silva, o objetivo ali era fazer uma task force que fizesse duas coisas ao mesmo tempo. Uma, que pudesse funcionar com planeadores digitais de display media e search media, dentro da, para todos os clientes das agências, mas que ao mesmo tempo, fizessem toda a parte rundown das tools e dos métodos que iríamos utilizar para transformar os planeadores de mídia das diferentes agências em digital planners, ou pelo menos em planeadores de mídia totais, que tivessem também conhecimento digital por isso. Esse trabalho terá tomado, digo eu, entre um ano e meio a dois anos desde a nossa entrada, e então a segunda metade desta task force dentro da Media Brands Digital foi começar a criar valências para além do media planning, dentro da própria umbrella. Tanto fosse pela parte de performance digital, cuja marca foi a Reprise, que hoje em dia é a marca que ocupa tudo, e a outra era ativação digital, social media, em que eu estava mais envolvido. Quando estava nesse processo, conseguimos alguns clientes, quando tínhamos transformado uma agência própria, foi exatamente quando fiz a minha saída, e aí foi o convite da L'Oreal, na L'Oreal foi um desafio muito interessante, e também uma grande escola, aí a ideia era uma empresa de grande consumo, porque era para a área de grande consumo que foi convidada, que tinha um grande desafio, e sabia que o grande desafio de comunicação digital que ia ter muita impugnação sobre o grande consumo na área de cosmética e beleza, sempre foram muito conscientes disso, e daí a transformação que eles fizeram, e para a empresa que hoje são, que estava muito sedimentada e extremamente liderante nesse aspecto. E o que me pediram para fazer, o meu desafio foi, exatamente, liderar a transformação digital do departamento de grande consumo, do IPGP. trabalhava diretamente com o grupo de comunicação, correu muito bem, foi uma casa que me tratou muito bem, que eu tenho excelentes memórias de ter lá, de ter lá estado, mas fui seduzido para fazer uma coisa que gosto muito. Exatamente, há uma pessoa que tu ainda entrevistaste, não sei se já entrevistaste, mas vais me entrevistar um dia de certeza, que é o Vasco Mendoza, e o Vasco Mendoza descreve da melhor maneira o que me aconteceu quando eu estava nesta altura no L'Oreal, que foi, até foi o que me mandou, ele mandou-me um anúncio que ele viu, que ele no gozo perguntou se tinha sido eu a escrever, porque ele dizia que a única pessoa que podia ficar com aquele emprego era eu, e então aquilo basicamente que eles pediam era alguém para ser o Head of Digital da Warner Music. E ele disse, pô, foste tu que escreveste isto, porque o único tipo para poder ficar com isto és tu. E de facto, parecia que aquilo tinha sido escrito para mim, e eu fui à entrevista, que correu muito bem, e que me convidaram, e não havia hipótese nenhuma de nenhuma empresa me segurar naquele momento. E eu não tinha nada a ver com dinheiro, nem com grandes avanços na carreira, tinha a ver com o facto de estar a fazer as duas coisas que eu mais gosto juntas no mesmo sítio. E estive na Warner, e fui muito feliz na Warner, e a razão porque hoje em dia estou na Sammy Road, não tem nada a ver com a felicidade que eu tinha na Warner, teve a ver só que alguém me conseguiu convencer com o bichinho da ambição e do empreendedorismo, que é uma coisa que eu pensava que existia zero dentro de mim, ainda hoje estou desconfiado que não existe, isto é outra coisa qualquer, e que basicamente me convidaram para começar este projeto em Portugal. E agora vais dizer, então agora fala-me disso, vou evitar que tu te canses a perguntar. Então a Sammy Road, eu estava feliz e contente na Warner Music, a juntar duas coisas que eu adoro, que é a música e a responsabilidade do planeamento digital, e era muito feliz a fazê-lo, e não é só isso, é preciso perceber que a transformação digital é a coisa, principalmente em termos de mídia, a coisa mais importante que aconteceu no fenómeno da música, para o bem e para o mal, nos últimos dez, vinte anos. Portanto, estava no sítio certo, com o objeto certo, com tudo certo. Mas, dito isto, fui convidado por uma coisa que foi formada por dois ex-Loreais em Espanha, que me conheciam, para liderar em Portugal, que seria a Sammy Road. E o que é que é a Sammy Road? Bom, a Sammy Road é uma coisa que começou em 2013, como eu disse, fundado por dois ex-Loreais, e mais uma amiga deles de 2008. E o que eles aperceberam é que havia uma necessidade das marcas em que eles trabalhavam, ou para com quem trabalhavam, de terem acesso a uma forma curada, digamos assim, com curadoria, não sei se curada, se dá a melhor palavra, ter algum acesso a curadoria de criadores de conteúdo independentes, digitais, para poderem trabalhar com marcas. Mas não necessariamente no registro de agenciamento. O registro que estava-se ali a tentar era mais um registro de um misto entre comunidade, portanto, todo o aspecto de uma social media comunitária para a criação de conteúdo, mas também o aspecto de planeamento digital em termos de mídia. E, na altura, acho que a solução não estava totalmente solidificada. Portanto, eles começaram principalmente por fazer uma rede social chamada Sammy Road.com, que, by the way, ainda existe e que ainda é funcional, totalmente funcional, e que não era mais do que uma espécie de scrapbook inspiracional barra portfólio coletivo de uma comunidade que, basicamente, era constituída por fotógrafos, videógrafos, designers, cenógrafos, tenta pôr na mesma caixa todas as profissões de criação de conteúdo. Não gosto de dizer profissões, porque uso muito uma palavra que é pro-amateurs, que é aquela ideia de estar ali no meio, mas que estejam dependentes e consigam traduzir através de conteúdo imagético as suas tendências e aquilo que os inspira. Portanto, aquilo era uma rede social de bookmarking. Portanto, temos objetivos ali semelhantes, comparativamente, para quem não conhece o que isto quer dizer, entre um Tumblr e um Pinterest. Portanto, coisas em que tu conseguias fazer bookmark a conteúdos que encontravas digitalmente e que permitia então fazer aquele efeito scrapbook das coisas que os iam inspirando e tudo mais. E com isso conseguias detectar vários criadores de conteúdo, que tipo de conteúdo é que os inspirava, que tipo de conteúdos é que eles eram mais ou menos profículos e bons. E portanto, tinhas acesso a uma comunidade engraçada. E com isto houve algumas marcas que se aproximaram logo da Summit Road, principalmente nesta lógica de como é que podemos ativar estas pessoas, como é que podemos fazer coisas com eles. Mas a Summit Road não tinha provavelmente um modelo de monetização ainda associado, nem sabíamos muito bem como devíamos fazer aquilo. Portanto, andaram-lhe envolvidos na área de eventos, faziam eventos com estas pessoas, que eram pessoas às vezes patrocinadas por marcas, davam acesso a marcas a alguns contactos para poderem fazer colaborações e projetos conjuntos. E foi aí que começaram a solidificar a ideia de como é que nós podemos fazer esta transformação. Então, começámos a evoluir através dos algoritmos que foram criados dentro da própria rede social para criar um formato de scraping e medição de alguns resultados em termos de conteúdos e em termos de pessoas em redes sociais abertas e com isto criar um formato que nos permitisse fazer o seguinte, poder estar com as marcas, interpretando os briefings e os desafios que têm para a criação de conteúdo digital, e utilizar criadores de conteúdo como solução para esses briefings. Fazendo um planeamento que se assemelhe a um planeamento de mídia digital, porque queremos responder aos desafios com data e com essa data conseguir chegar às pessoas certas para poder fazer o desafio. Imagino-se, nós queríamos comunicar aqui a Louie Louie, onde nós estamos a fazer esta conversa, e a Louie Louie queria saber, ok, nós queremos atingir, por exemplo, portugueses em Lisboa, maioritariamente acima de 35 anos, e queremos poder detectar quem é que são os criadores de conteúdo que falam sobre música e cujas pessoas que os seguem os valorizam na opinião sobre música para os convidar a fazer conteúdos connosco aqui porque essas pessoas queremos atingir. e então nós podemos ter a solução para isso. Nós podemos poder fazer um scraping e analisar, ok, quem é que são as pessoas que nas suas redes sociais têm um nível de influência suficiente sobre esta demografia específica, sobre este assunto específico, quando falam sobre ele e conseguem resultados. A partir do momento que sabemos isso, poder fazer vários cenários tipográficos que conseguem responder ao desafio que o cliente tem, dentro dos limites orçamentais que tem, e pensar então que tipo de conteúdo que resultaria fazer com estas pessoas para poder chegar a esse resultado. E isto pode resultar em coisas tão simples e tão straight to the point como ter uns rapazes e umas raparigas bem parecidos a utilizar determinada marca de roupa numa rede social altamente visual, como é por exemplo o Instagram, para ajudar a vender essa marca de roupa, como pode ir para coisas bem mais complexas e com storytelling bastante mais denso, como é o facto do projeto que fizemos para a Yorn, do YornTubers, que era como fazer com que a Yorn pudesse ser um projeto de mentorado para criadores de conteúdo e com isso transformámos um formato de talent show que é muito típico em televisão, que é o formato do Masterchef, do Project Runway, do Ink Master. Nós andámos a trabalhar com a Vodafone desde 2017, foi dos primeiros clientes que fizemos em Portugal, cliente interessantíssimo para a marca Yorn. Andámos, tivemos a trabalhar com eles com ok, como é que nós podemos utilizar criadores de conteúdo, YouTubers principalmente, sabíamos que trabalhavam junto das comunidades que nós queríamos atingir, junto do target que nós queríamos trabalhar, mas como é que podíamos trabalhar com eles? Então fizemos algumas experiências, product placement, a utilização da app, coisas do género, umas coisas simples, com algumas ideias criativas em cima, mas simples, com excelentes resulteiros. E então aí estava a porta aberta e o problema estava no nosso background, digamos assim. Estávamos a pensar nele. Ok, como é que nós podemos pôr a Yorn, cujos valores são a criatividade, o empowerment desta geração, através da tecnologia, através do acesso à telecomunicações, isto é a geração mais bem preparada, com mais acesso à tecnologia, com mais acesso à informação, o que é que a Yorn significa dentro deste fenómeno da criação de conteúdo aqui. E foi aí que nos lembrámos desta ideia um bocado louca, de fazer um talent show para YouTubers, por YouTubers e passado no YouTube. E quando fomos com a ideia, fomos com a ideia assim, e acreditávamos tanto nela que íamos caso de uma coisa de nós vamos fazer isto, mas queremos fazê-lo com vocês. E tivemos a sorte de encontrar do outro lado uma marca que abraçou o projeto de imediato, com as reticências normais de um projeto tão ambicioso quanto este, que foi muito ambicioso, e que através deles conseguimos fazer um projeto de cocriação para conseguir chegar à solidificação do conceito e depois então chamar outros parceiros que vieram dar muito ao projeto, como é o caso da Full Six, que fez toda a parte do branding e da imagética do conceito, que se deveria chamar de Frontubers, e que esse nome veio de lá, e da Zoe, que foi a produtora que depois executou o conteúdo todas as semanas, porque ele era gravado semanalmente. E foi incrível. Portanto, lá está. O que nós, a maneira como nós entramos com as marcas enquanto estrategas desta área, dá para poder fazer coisas tão simples como aquilo que eu estava a dizer, tão complexas como este exemplo. E isso dá-nos um espectro de atividade muito largo e muito interessante e muito ambicioso e muito cansativo também, às vezes. Lembro perfeitamente qual é que foi o dia, até porque há um blog post sobre isso. Que é fixe que na internet nada morre, portanto tem gente para ali ver qual é que é a data. Mas não vamos fazê-lo, vamos tentar dizer-lhe de memória. Então, eu estava na Young Network, precisamente, e nós tínhamos dentro da Young Network alguns colaboradores. João Camolas, que agora está na Câmara Municipal de Lisboa, o João Emil Lomens, que está na BTI, o Inês Dubó, que está em Amsterdão, quando virem ver isto vão ficar super contentes de eu estar a referenciá-las. Tínhamos um blog muito engraçado, que mandava umas laraxas sobre o mundo da comunicação, sobre o mundo das agências de comunicação. Nós, para dizer a verdade, estávamos mais centrados em ver tendências e coisas que achávamos piada que iam acontecer no mercado. Todos nós estávamos a sair daquela fase de juniors para consultores, provavelmente ditos. E, portanto, é natural que tivéssemos com vontade de dar nas vistas e dizer umas coisas. Um dos posts que eu fiz, marca exatamente o ponto de viragem para mim, não é que eu tivesse muito sucesso, às vezes vai aí três comentários, portanto, um deles deve ter sido a minha mãe, mas lembro-me perfeitamente sobre o que é que era e porque é que foi importante sobre isto, e porque é que eu achei que é isto que eu tenho que fazer, é nisto que eu tenho que me concentrar. E eu estou oposto, basicamente, ao que dizia isto era, tinha sido alguém numa rede social, e eu já não lembro qual é que era. Eu acho que foi o Facebook já, mas era capaz de ser o MySpace ou outra coisa do género. Não interessa. Ou o Twitter até. Mas, basicamente, alguém que fez uma espécie de teste social, que foi e que punha em causa o que era o paradigma da influência, do valor da PR, do valor das agências de comunicação, tudo. E era uma pergunta muito simples. E não era indocente. A pergunta era, temos de nos lembrar que isto foi numa época que ainda não havia a compra da marca Star Wars pela Disney. Marca que, aliás, me diz muito, o outro braço é Star Wars. Então, foi uma, eu estou a fazer uma experiência muito engraçada, que era, quem é que me consegue o contacto do Jorge Lucas? Pergunta era esta. Que, na altura, era uma coisa um bocado difícil de ter. Quando eu digo um bocado, era muito mesmo difícil. O Lucas estava escondido de uma coisa chamada Skywalker Ranch. Não era um tipo extremamente acessível. ainda por cima, depois das percoelas, ele, de facto, tornou-se mais ermita ainda. Quem é que me arranja o contacto direto do Jorge Lucas? Perguntado às redes sociais, sem filtro. Que era uma coisa que, pré-redes sociais, demoraria algum tempo a conseguir. E demoraria a ter alguns números de telefone importantes para conseguir. E que, muito provavelmente, até não o conseguirias, porque essa pessoa se protegeria. E eu lembro que a coisa se ficou resolvida em, acho que em horas. E eu, naquela altura, percebi, isto muda tudo. Não existem mais incontactáveis. Não existem mais intocáveis. Mesmo que tu não queiras co-participar nisto. Mesmo que não queiras. Mesmo que não queiras fazer parte deste universo. Este universo vai fazer parte de ti. Não há mais intocáveis. O acesso, o ser o gatekeeper das pessoas, já não é um acesso. Já não é nada. Ok? Porque as redes sociais vão fazer com que essa ideia do Rolodex, e o Rolodex ter um valor, deixa de ter valor. Não é? Eu com os meus sócios, eu com os meus sócios de Espanha, portanto, da Sammy Rhodes, original em Madrid, disse-lhes uma vez uma coisa, que eles se riram. E depois eu disse, não, isto é mesmo verdade. E eu posso tentar provar. E eu tentei provar. E provei. Mas não vou dar o objeto aqui. Basicamente, fiz um desafio como eles querem. Nós estávamos com essa conversa deste género. E eu disse, não há intocáveis. Não existem pessoas. As redes sociais fizeram fazer com que o gatekeeping deixasse de existir. Às pessoas. E eles disseram, ah, não é bem assim, não sei o quê. Não? Eu digo, em Portugal, então, o fenómeno é exponencial. Somos tão poucos que o fenómeno torna-se ainda mais exponencial. Ah, mas o que quer dizer com isso? E eu disse, pá, eu se quiser, se me esforçasse para isso, eu tenho a certeza que numa semana era o máximo tempo que eu tomaria até ter o número de telefone do Presidente da República. Não o tenho, mas demoraria uma semana. E eles disseram, ah, é possível postar um jantar. Agora estão-me a dever um jantar. Eu não vou utilizar o número do Marcel, mas estão-me a dever um jantar, de facto. E a verdade é essa, tipo, esta ideia de que o acesso, o gatekeeping do acesso, a ideia de eu sou o gatekeeper daquela pessoa, já não existe. Mesmo que a pessoa não o queira, ela está sempre suscetível. Há um tipo que é um fenómeno engraçado nesse aspecto, que funciona quase ao seguinte, que é, ele bebe muito das redes sociais, ele é altamente vulnerável e penetrável às redes sociais e ele sabe que é e escolhe não estar lá. Mas está. Por exemplo, o Ricardo Luís Pereira. É um estar não estando. Ele é afetável àquilo. Ele é afeto àquilo. Mesmo os conteúdos que ele faz, agora que ele está a fazer do jeito que não sabe estar, as consequências e as ramificações do conteúdo que ele faz em televisão têm que acontecer ali. e têm que existir dali. Não é? Portanto, não há intocáveis. A intocabilidade passou a ser uma não existência a partir deste nome. E foi nesse dia, com o fenómeno do Jorge Lucas, que eu disse, é isto que eu tenho que fazer. A literacia digital diria até que é... Primeiro começou por ser uma coisa que tem várias consequências e todas elas quase todas negativas. Vamos ser sinceras. Eu poderia dizer que a oportunidade era uma consequência positiva, mas nem isso é, porque isso depois também cria aqueles fenómenos que eu tenho sempre muito medo, que eu... Aquela certa tipologia de pessoas que se afirmam como gurus de alguma coisa, eu tenho... Tenho uma certa alergia ao termo. Ao termo e ao posicionamento. Não gosto. E isso só acontece por causa dessa literacia, não é? Principalmente nas organizações. Uma pessoa pode se afirmar como guru digital e conseguir ter alguma penetração nestas organizações porque as próprias organizações carecem de alguma literacia digital. Mas, falando das pessoas, a iliteracia digital é perigosíssima porque essa iliteracia protege-nos muito pouco. E falando igual do fenómeno social, não falando tanto do fenómeno das marcas e do branding e tudo mais, que é importante, mas falando do fenómeno social que mais afeta as pessoas, que é o fenómeno político e da organização social. É perigosíssima porque, principalmente ao nível da chefia de comando e das pessoas que deveriam estar a fazer as legislações que nos protegem, a criar as diretivas que nos possam proteger a nossa intimidade e a nossa privacidade, por exemplo, porque neste momento está em causa, acontece e advém dessa mesma iliteracia, não é? Porque se é nesta classe política que nós temos, então, o garante da nossa privacidade... A palavra que eu quero dizer, se calhar, não posso dizer numa entrevista aqui do canal, não é? Estamos mesmo... Porque é gritante. Levando a coisa para Portugal. Portugal... Eu não vou dar aqui a minha opinião partidária ou política, mas pronto. Durante a Era Socrática tivemos algumas coisas não muito positivas, chamemos-lhe assim, mas, de facto, tivemos alguma aceleração no intuito da especialização digital. Havia uma preocupação governamental e até havia uma certa linha de política em relação ao aceleramento digital português. E eu acho que aí até houve algumas coisas positivas e havia alguma atenção ao fenómeno. Claro que a aceleração estava muito mais na ideia do acesso e da presença, portanto, das organizações de Estado todas terem presença digital e estarem mais próximas digitalmente das pessoas e tudo mais, mas eu acho que isso aí tirou-nos um bocado de um certo medievalismo em que nós estávamos enfiados em termos digitais. Acho que estávamos muito melhor... Acho que demos um grande salto aí. Acho que não damos um salto há muito tempo outra vez, mas acho que demos um grande salto nesse momento político português. Portanto, eu acho que nós nem estamos tão mal quanto isso. Ou seja, à luz do que é a realidade do nosso paradigma social português, ao nível dos vencimentos, ao nível da segurança social, ao nível do avanço económico e tudo mais, eu acho que em termos digitais nem é o lado em termos políticos em que nós estamos piores, para dizer a verdade. Principalmente comparando com outros países da Europa. Há países da Europa que estão gritantemente piores, ainda mais com decalagem maior em relação àquilo que deveria ser o seu estatuto social perante a tipologia de empregos que sustêm, o nível de sociedade que têm e tudo mais. Ainda assim, há espaço para melhorar, sim. Claro que haveria espaço para melhorar e muito. Existe bastante literacia digital e é perigosa. A literacia digital, neste momento, principalmente a nível do que as pessoas compreendem da sua presença nas redes sociais, é gritante. É gritante e é preocupante. Há muita coisa que é perigosa aqui. A literacia digital... Vou dar um passo maior e vou dizer que vou torná-lo um umbrella maior ainda. Vamos chamar-lhe de literacia tecnológica. Não tem que ver só com digital. É tecnológica. Ou seja, uma empresa que neste momento... Imaginem-se. Uma empresa de consumer goods. Vamos andar uns anos para trás. Que dormiu no pedaço na altura em que tinha que fazer o aceleramento digital e tecnológico para poder ter uma boa solução de e-commerce. Verde. E aquela que mais preparada estiver no futuro é aquela que vai dominar. Ah, pois há outra coisa que é perigosíssima em relação aos fenómenos digitais e tecnológicos. Principalmente os digitais. Que nós sabemos... Estamos nisto há mais tempo. Que é... O digital tem um defeito terrível em nível económico. Que é... É muito injusto e é uma forma de capitalismo em esteroides. Que faz uma coisa que eu acho horrível. E que acho mesmo. E atenção que eu sou um tipo muito liberal. E quem conhece sabe até perigosamente liberal, como alguns amigos meus dizem. Mas há uma coisa que me faz impressão. Que é... O digital é muito bom criar monopólios naturais. No digital os monopólios naturais acontecem... Rapidamente. Que o maior exemplo deles é o Google. Não é? Não, não. É óbvio. E portanto... E nós somos muito... E o digital é muito bom criar fenómenos de monopólios digitais. Muito rapidamente. A Amazon vai ser um retalho. E portanto qualquer indústria que não se tenha preparado digitalmente e tecnologicamente para poder combater o aparecimento desse futuro monopólio, está a contribuir para que ele exista. E ao estar a fazê-lo, está a pôr em causa postos de trabalho. Está a pôr em causa uma economia concorrencial que se desenvolve e que torna o mundo melhor. Portanto, sim. É perigosíssimo nesse aspecto. Mas ir por outro lado. É mesmo perigoso a nível governamental. Tipo, a iliteracia digital e tecnológica leva-nos ao facto que hoje em dia se possam, com toda a sinceridade, eleger tipos como a Trump. É isso que acontece. O fenómeno das fake news que leva pessoas a ficarem chocadas como é que uma coisa como a Cambridge Analytica aparece e como é que aquilo é feito. Pina-te-se para quem trabalha nesta área. Bem, é que é um bom fenómeno de targetização com... Eu nem vou dizer pôr conteúdo, vou dizer conteúdo aceitável para o objetivo e que a coisa funciona. Claro que de repente acordaram para um fenómeno que é tipo, perante uma candidata que teve alguns defeitos na sua campanha, porque não... Isso depois depende da análise de cada uma, não se mexeu o suficiente para ir a alguns status que devia ter ido, contou com alguns resultados de sondagens que não estavam completamente corretos em relação à veracidade do que estavam a dizer, perante um candidato que se mexeu mais que os outros, gosto só não dele, eu não gosto, fico claro, que se mexeu mais que os outros, que conseguiu ser um fenómeno diático onde tinha que ser um fenómeno diático. E que ao mesmo tempo conseguiu, e aí isso há de ser provado, conseguiu roubar a eleição através de uma grande ajuda de um país estrangeiro. E que grande parte do fenómeno de fake de ação desses bots de fake news que iam injetando pequenos clusters esquecidos de votantes através das redes sociais. A literacia digital torna-se principalmente perigosa nesses estermos de quem faz decisões políticas. Não fazendo aqui a função de, porque não devia ser a minha, do velho, a verdade é que a rádio não acabou com a televisão. A televisão não acabou com o cinema. Mesmo a imprensa, os jornais, não acabaram com os livros. Houve um ponto que isso dizia que ia acontecer. E o Gutenberg não fez nenhum bocado quando inventou a imprensa. Bom, o que é que eu quero tentar fazer com esta escala? Os mídias não têm tendência para desaparecer, têm tendência para solidificar uma parte do seu aspecto que não sabiam se calhar que existia. Eu acho que um grande exemplo é a rádio, principalmente em Portugal. Tu tens um fenómeno radiofónico em Portugal, de grande escala a nível português, é só comparado com o nível mundial. De duas rádios, principalmente, a RFM e a comercial. Com os programas da manhã, é serem, a terem uma audiência, um share of voice, uma penetração e uma influência sobre uma grande massa consumidora. incrível e com consequência digital. Portanto, aí está um meio que soube perceber qual é que era o seu ponto máximo de acesso ao público e como é que conseguia fazer com que esse ponto de acesso fosse profundamente influente para poder fazer parte das vidas daquelas pessoas, para ter uma carga emocional importante na vida das pessoas que ouviam a rádio e conseguir fazer a continuidade dessa relação no digital. Ou seja, conseguiam não utilizar uma coisa que supostamente os ia pôr em causa e vão desaparecer e não vale a pena porque toda a gente vai ter um leitor de CDs no carro e num leitor de CDs podiam pôr não sei quanto de MP3 e, portanto, ninguém vale a pena ouvir rádio. Mentira! As pessoas continuaram a ouvir rádio. A rádio percebeu qual é que era o seu papel. Ok, já não é tão difusora de gosto e de música. É difusora de outras coisas, de conversa, de companhia, de um certo toque humano, se lhe há falta noutros meios. Os programas da manhã e os programas de continuidade a fazerem essa função. E as rádios da Antena Nacional que fazem essa função são fenómenos de penetração e de influência digital incríveis. Em Portugal temos dois grandes exemplos. A televisão. A televisão está, neste momento, a surgir uma transformação fantástica. Porque está, ao mesmo tempo que está a perder a solidificação de ser o criador do assunto, no que respeita, principalmente à parte do entretenimento, não deixa de ser o solidificante e o distribuidor do assunto que muitas vezes é pegado das próprias redes sociais. E o transforma em algo que pode ir para uma camada superior, ainda menos profunda, mas mais abrangente em termos de audiência. Ou seja, temos um fenómeno muito engraçado que está a acontecer agora, o Conan Osiris. Ok? O Conan Osiris já é tema da malta um bocadinho mais melómena e atenta à música, mais uma vez aproveitando o cenário em que estamos a fazer isto. Eu lembro que o meu primeiro post sobre o Conan Osiris, e que, by the way, a opinião era eu não percebo este gajo, deve ter para um ano e meio, coisa qualquer. O pessoal que gostava de música um bocadinho mais alternativa, independente e não sei o quê, já tínhamos levado com o fenómeno, com o Eu Adoro Bolos, que era o primeiro disco, aliás. E, portanto, esta celeuma toda para nós já tinha existido. Esta discussão já acabou, tipo, gosta ou não se gosta, o tipo é importante, gera uma conversa, mais vale ele existir do que não existir, ou seja, as conclusões que Portugal vai chegar agora. Uma parte pequena já tinha chegado antes. Mas, repara, foi preciso ali para uma coisa chamada ao Festival da Canção, para conseguir tornar-se, de facto, um tema de conversa nacional. Portanto, o digital é ótimo a criar comunidades e pode criar alguns fenómenos transversais, que conseguem chegar a toda a gente. Os ice bucket challenges, as coisas virais e coisas deste género. Mas a televisão ainda é o momento de glorificação e de solidificação de um fenómeno para se tornar como um tema de conversa nacional ou transnacional. Ok? Ainda é. Ainda é. É o momento em que tu consegues fazer a paridade, pelo menos no tema, não no objeto e não na forma, mas pelo menos no tema, para um determinado assunto poder ser discutido pela avó e pelo neto. Provavelmente o neto vai dizer, avó, não percebes nada, o Canel Osíris é espetacular e a avó vai dizer que não percebe, porque é que o rapaz está com colheres na cara. Mas a conversa vai lá parar por causa disso. E não iria parar de outra forma. Porque o digital, exatamente por ser uma coisa, como o nome desta série que tu criaste indica, que é muito individual, é como eu quiser, não é? Isso faz com que o fenómeno do meu feed, seja do YouTube, seja do Facebook, seja do Twitter, seja do que for, é o meu feed, ok? Sim, depois podemos discutir qual é que é o direito e a forma com que os controladores desse feed tenham de poder alterar para poder atingir com marcas, produtos e notícias. Que é o outro tema. Mas continua ainda assim sendo individualizado, continua a ser o teu. Foi feito para ti, para o teu gosto, pela maneira como tu consomes. A televisão não, é macro. É one size fits all. Dependentemente do horário, podes mudar aquilo que tu vês. Hoje em dia, com replay TV e tudo mais, tens alguma elasticidade e permeabilidade do teu gosto em relação à forma como somos as coisas, mas continua a ser o ponto reinante. É o que eu estou a dizer. Tipo, a escandaleira de uma notícia, de uma falcatrua num banco, só se torna a escandaleira de uma falcatrua num banco quando passa a reportagem na televisão. Só é solidificado ali, para se tornar tema nacional. E portanto, eu acho que essa importância, e isso é muito importante, é importante e é também de uma responsabilidade muito grande. E eu acho que o que se está a passar é que, por causa da luta das audiências e de estarem a perder o seu rumo, está-se a perder a responsabilidade desse elo reinante. É um decréscimo. Mas se eu não quero dizer nada... Não quero dizer nada porque a importância em termos de audiência não se pode substituir em termos de importância e responsabilidade social. Por muito que eu gostasse que um dia acontecesse, e atenção, alguns fenómenos digitais fazem, a Vice é um bom exemplo, mas o bom jornalismo de investigação não vai vir de um vídeo de YouTube. Era bom que fosse, era bom, eu espero que um dia aconteça, mas não vai. Portanto, a imprensa escrita e a imprensa televisada e mesmo radiofónica, o que for, o papel jornalístico no verdadeiro termo que ele significa, tem uma responsabilidade muito grande. E, portanto, e ainda bem que existe alguma solidificação dos assuntos a acontecer nesses meios. Contra o objeto do meu trabalho eu falo. Ok? É mesmo muito importante. Voltando aqui ao que estávamos a falar há bocado, a gente falou bem na brincadeira, mas a falar era sério. Muito se fala sobre a responsabilidade das fake news e da social media na eleição de um tipo como o Trump. Fala-se pouco da responsabilidade dos canais ditos tradicionais. Na minha opinião, eles tiveram muita responsabilidade. Eles deram atenção àquele tipo que não deviam ter dado. Porque lá está, porque esses canais é que o solidificam. Esses canais é que tornam as coisas sólidas. Deixa de ser um fenómeno de social media para passar a um tipo que passou a ser credível. Porque lhe deram o tempo de antena. E lhe deram o tempo de antena porquê? Porque estavam a ter audiências. E estavam a ter audiências porquê? Porque ele era um fenómeno digital. Uma pescadinha de rabo na boca. Mas é uma pescadinha de rabo na boca. Tem que ser muito bem avaliada quando acontece. Muito o que eu estou a dizer. Nesse aspecto nós temos sorte em Portugal. Ainda não vou ter a ver no fenómeno desses. Mas fácilmente há. É recantado. Já foi analisado. Já foi falseado. Já foi transmorfado, remixado, recriado pelas redes sociais. Só que há uma grande coisa. É que não vai ser o DN. Da mesma maneira que, por muito que se goste da linha ou não. Por muito que se goste da linha ou não. Não vai ser o DN. Nem vai ser um observador. Por muito que se goste da linha e do formato ou não. Podemos lá ir. Porque é um formato que é jornalístico e existe só digital. Da mesma forma que não vai ser uma 5 notícias ou uma TVI 24. Vão criar o próximo fenómeno de uma tendência qualquer que decidiu. Que agora não se mete vacinas nas crianças. O problema é este. Para não estarmos sempre a aceitar-nos no Trump. O problema é este. O problema é que um fenómeno digital não tem uma responsabilidade social. E uma curadoria da verdade. Esta ideia de que passámos a uma fase do pós-verdade. Isto é o maior perigo das redes sociais. Foi termos chegado a uma fase do pós-verdade. Que pena que chegámos a uma fase do pós-verdade. Em que há várias verdades que são coexistentes e que são comprováveis. Eu vi o documentário que está no Netflix sobre os Flat Earthers. E aquilo tem tanto de engraçado, muito engraçado, como de muito assustador. De muito assustador. Mesmo que possa haver uma convenção daqueles tipos. Porquê? Como é que chegámos a este ponto em que se pode pôr em causa que a terra é redonda? Não é? É chocante. Mas está em causa. O grande problema é esse. O grande problema é que as redes sociais, em vez de nos estudarem mais próximos, tornaram-nos, possivelmente, mais isolados em caixas de eco. Ok? O fenómeno das fake news é isso. O fenómeno das fake news é uma capitalização disso para um efeito prático foi eleger um gajo. Ok? Mais nada. As fake news o que foi foi é perceber, ou seja, vens por partes. Mesmo essas caixas de eco também é uma capitalização que se faz em próprios fenómenos de marketing ao serviço das marcas. Nós queremos atingir um determinado nicho, uma determinada comunidade. E, portanto, poder criar uma caixa de eco à volta daquele tempo é bem bom. É bom que vais produzir a tua marca dentro de um determinado assunto. Agora, no que respeita a coisas que são fenómenos sociais um bocadinho mais importantes do que qual é que é o refrigerante que tu compras, as coisas tornam-se verdadeiramente perigosas. Porque o que acontece com as redes sociais, e da maneira como os algoritmos estão desenhados invariavelmente, uns funcionam melhores que outros, mas criam esse fenómeno. A rede social vai-te sempre dar mais daquilo com o que tu interages mais. Pelo positivo e pela negativa. Uma coisa que acontece muito, pessoalmente, com o fenómeno do futebol. Se falares com as pessoas que sejam atentas a isso, que eu tenho amigos meus que dizem parece que de repente só há tipos dos outros clubes, ou do outro clube, que não é o teu. Eu tente-lhe explicar isso, também nesta área. Tipo, isso não é verdade. O que acontece é que tu, porque és casmurro, e porque és chato, e porque ninguém te atura, tu só interages com os textos e com os posts da malta que diz mal do teu clube. E portanto, vais lá, espicaçar, e vais lá comentar. E portanto, a maneira como o algoritmo interpreta é, olha, ele gosta é disto. Ele participa é nisto. Portanto, eu vou-lhe dar mais disto. E portanto, vais levar com mais isso. E portanto, vai de repente parecer que o teu futebol só existe tipos de outro clube. E portanto, se tu começares a ensinar o algoritmo naquilo que tu queres, ele vai-lhe dar outra coisa. Porque ele é feito à curadoria daquilo que tu queres, daquilo que tu interages. Eu tenho uma coisa que eu faço, que é um guilty pleasure que eu tenho, que eu divido com um amigo, que é o Gonçalo. E os dois já confessámos que fazemos isto. Que é, eu sou voyeur de idiotas. Confesso, sou voyeur de idiotas. Que é, eu adoro ir a caixas de comentários, principalmente de notícias polémicas, e ver as opiniões mais idiotas, mais arrepiantemente perigosas, proto-fascistas, racistas, aqueles mesmo do bom. Aqueles mesmo bons. Eu adoro ir ver os perfis deles. Adoro, adoro. É um fenómeno. Eu gosto de ver o que é que estes tipos depois postam. É sobre o quê? Metem memes fofinhos com gatos e com corações, ou é swastikas por todo lado. Gosto de ver como é que eles são. Como é que estas pessoas existem nas redes sociais? Quem é que eles são? Ora, como podes imaginar, o meu feed está espetacular. O meu feed é incrível. Agora, eu tenho literacia digital, para saber que aquele ódio que me aparece todos os dias no meu feed, que é mesmo muito, não é real. É precisamente o Facebook a dar-me mais daquilo que eu supostamente gosto. Ok? Eu sei isto. Mas imagina que não era eu. Imagina que era o meu pai, que se calhar é um bocadinho menos, tem menos literacia digital, principalmente nas redes sociais. Não tem nenhuma que ele saiu do Facebook, odeia aquilo. Imagina isso. Imagina que ele, por si, é um tipo que até foi um homem de esquerda no tempo, e ainda é no coração. Portanto, imagina que ele é um tipo que não gostava e comentava. Percebes? Apanhava uns quantos protofascistas a vender umas coisas e ia para lá e comentava. E fazia o like irritado. E comentava outra vez. E depois comentava outra vez. O que é que o algoritmo vai fazer? Vou-te dar mais. É isto que tu gostas? Vou-te dar mais. Isto cria uma caixa de ec perigosa nas pessoas. Parece que só há disto. Parece que isto é real. Que este fenómeno é real. E não é. Em Portugal, então, é praticamente inexistente. Mas estas caixas de ec são perigosas. E são principalmente perigosas quando dá para aproveitar determinados mecanismos para conseguir tolvar a opinião de alguém ou amplificar algo que já esteja lá dentro que não devia ser amplificado. Porque não é real. E isso é um fenómeno e uma consequência da literacia digital. Mas também, mas não é só a literacia digital. Ou seja, a própria literacia digital é também uma responsabilidade das plataformas que não pode ser deixada de parte. E não é por acaso que o Marquinho andou a levar uns aceitos e bem merecidos, todos eles, porque lá está. Várias coisas que falámos aqui hoje. A criação de monopólios naturais. A falta de responsabilidade para a detecção das fake news e dos conteúdos que não são reais. A modificação do algoritmo para ser mais representativo da totalidade das opiniões. Era importante que fosse visto com atenção. E não é responsabilidade só dos governos. As próprias plataformas têm que ter responsabilidade nisto. Tanto na Warner como na Samy, nós temos muito, muito, muito contacto com as gerações mais jovens. E portanto, houve coisas muito engraçadas que se notam. Por exemplo, estávamos a falar da televisão. Sim, é verdade, eles não veem a televisão. Mas lá está, eles são os mais suscetíveis à televisão como coroação. Ou seja, há duas coisas que eles gostam. É seguir digitalmente as pessoas que eles veem na televisão. E depois, por outro lado, quando veem chegar à televisão alguém que eles já seguiam digitalmente. Eles veem isso como uma coroação. É tipo, estão-nos a premiar a nós. Nós, a base que fizemos desta pessoa, o que ela é. Não é? E portanto, isso significa para eles aquele meio ainda tem uma importância. É o rei da sala. Não é? É o tastemaker da família. Esse fenómeno é muito engraçado. Tu tens, ok, uma decisão política que tinha que ser tomada. Ok? Tu tens uma comunidade, neste caso a Comunidade Europeia, que é uma entidade política que tinha que fazer uma decisão. Foi pressionada por determinados centros de decisão para fazer uma decisão, que neste caso tem a ver com os detentores de quem ganha dinheiro com copyright. Ok? Editoras, publishers, tudo que ganha dinheiro com copyright. Fez uma pressão de que, ok, é preciso fazer pressão sobre uma plataforma que supostamente ainda nos deve dinheiro. Neste caso, o YouTube. O YouTube criou uma plataforma de Content ID mais ou menos funcional, que tem principalmente funcionado para o conteúdo áudio, no visual mais ou menos, mas melhor do que já foi. Melhor. Mas a Comunidade Europeia fez uma pressão para, ok, então nós temos que fazer legislação que input estes tipos ao YouTube e a qualquer outra plataforma de vídeo, mas lá está, os monopólios naturais fazem isto. Porque a lei não é para o YouTube, a lei é para qualquer plataforma de vídeo. Que diz, opa, não, não pode ser. A partir de agora, o Content Owner tem que ter poder sobre a Content Creation para poder retirá-la a qualquer momento, ok? E poder imputar à plataforma as consequências económicas e recessões necessárias sob a avaliação destes direitos. Isto é a primeira parte da questão. E esta parte já tem muito que se diga, que a gente pode questionar sobre qual é que é a função do copyright hoje em dia, se faz sentido haver esta importação, que regras já tinham a ser aplicadas a ele, eada, 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 eada. Não interessa. Isto é o que lá estava. Temos uma plataforma que ia ser subejamente afetada por isto, porque lá está, por causa dos monopólios que o digital cria, que é o YouTube. Não vimos o Vimeo, ou o Dailymotion, ou os outros todos a queixarem-se disto, porque até nem que são tão pequeninos, ninguém lhes ia ligar nenhuma. Portanto, o YouTube é que ficou muito preocupado com esta história. E o que é que o YouTube faz como plataforma que é? Faz lobbying. Faz lobbying. E uma das formas de lobbying que fez foi, criou um vídeo que mandou para os content creators europeus, todos, em que basicamente contou a sua versão da história. E a versão da história deles é, ouça, esta lei prepara-se para existir, ou esta legislação basta-se para ser imposta. E o que vai acontecer é, como nós não temos capacidade para poder fazer o Content ID e a proteção do que eles querem que a gente faça, e estar a monitorizar e a policiar o vosso conteúdo, pá, se a gente se calhar não tem outra solução, não vamos correr isto, se a gente se calhar não tem outra solução, vamos embora. Não é? Que é uma forma muito gira de estar nas coisas, não é? Tipo, a bola é minha, a bola é minha, vou levá-la e não chegamos mais à bola. Acontece que há uma carrada de tipos que jogam com aquela bola, que ficam, ai, 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 não pode ser, vão acabar com isto, vão acabar com internet. Não, no máximo vão acabar. Mas já ninguém vai acabar com nada. Tipo, é a plataforma em que tu estás enfiado é que se quer ir embora porque não queres jogar pelas regras que lhe vão ser impostas. E... e estou no direito deles. Isto é uma pescadinha de rabo na boca engraçada. E o que é que acontece? Mas falando do fenómeno de que, de repente, não sei quantas criancinhas que geraram milhões de views no vídeo do Wanted e de outros, que ficaram com esta sensação, vão-me tirar a minha internet, vão acabar com a internet, porque vai ser impossível fazer conteúdo sem ter acesso a todos os memes do mundo. e, portanto, os senhores lá da comunidade europeia são uns idiotas e vão-nos tirar a internet, são uns ladrões. Funcionou. Ou seja, o lobbying que a plataforma YouTube fez, o Google fez, funcionou para conseguir escalar a discussão para onde eles queriam e para onde ela também precisava de estar, para dizer a verdade. Porque, de facto, passou por baixo do tapete. Como normalmente estas coisas do copyright passam. São dodgy as hell. E, portanto, é importante que a discussão tenha havido. Se a discussão começou nos termos corretos... Outra discussão. Mas é importante que a discussão tenha havido. Mas mais importante é analisar como é que a discussão conseguiu chegar onde chegou. Como é que tu tens dois pontos que vêm pontos tão distantes que nunca se conseguiram encontrar na discussão. Aliás, a resposta que a Comissão Europeia depois deu é risível, é o tom, o formato. Está tudo mal. Porque não sabe falar com quem é deste lado. O debate é importante. O fenómeno é ainda mais importante. Mas o que eu vejo aí... Mais uma vez eu vejo isso. Ou seja, existe uma forma de conseguir motivar, galvanizar estas comunidades de miúdos que estão muito atentos e consomem muitas horas de YouTube e digital no geral para... Ou seja, eles são ativáveis. Eles são galvanizáveis por estes influenciadores e por estes criadores de conteúdo. Se eles são utilizados da forma mais responsável ou não... Sim, podemos discutir isso. Isto é o normal na televisão. Vamos andar para trás. Youtubers são perigosíssimos. O Facebook está-lhe a tirar a identidade. Os videojogos da epilepsia. Queres que eu ande para trás? Ou seja, sempre foi assim a reação da televisão. Sempre foi essa. Atenção que isto é perigoso. Você não se meta nisto. Veja o telejornal. Que é péssimo. É a pior maneira de fazer as coisas. Mas já não estou à espera de outra coisa. Mas a seguir há um passo bom. A seguir normalmente vem a solidificação. A seguir aparecem pessoas a falarem do que sabem. Ok? Olha, nem mais longe. Há bocado estava o telefone com ele. O Miguel Sabino até fez um vídeo muito interessante com uma rapariga que é Ortiz e até discutiram o artigo de uma forma um bocadinho mais sapiente e com... Não teve tantas visualizações como antes. Mas há mais pessoas a falar sobre o tema. Ok? O que... Eu prefiro que haja uma galvanização desinformada que leve depois a uma discussão mais ou menos desinformada do que haver só uma opinião desinformada que lhe dê a todos. Ok? E muitas vezes era isso que nós tínhamos com a televisão. Não é? E portanto... Recordo, lá está. Videojogos fazem epilepsia. Não se podia jogar videojogos, ias ficar hipolética jogar os videojogos. Lembro-te disso. Ou que tornam as crianças mais burras. Também foi espetacular. Essa também durou durante bons tempos. Quando hoje se percebe que não. São ótimos para a coordenação motora. São ótimos para aumentar o nível das sinapses. Tudo. Whatever. A questão é... Estas crianças para o ano votam. Sim, é verdade. Estas crianças para o ano votam. Mas de quem é que é a responsabilidade? A responsabilidade de conseguir chegar até elas não deveria ser delas. A responsabilidade de criar mecanismos sociais e de criar um discurso político e social que consiga chegar até elas... Peço imensa desculpa, mas não devia ser delas. Não é? Tipo... Será que a educação cívica e social que está a ser dada nas escolas está adequada em discurso e em programa ao que estes miúdos deviam estar a receber? E quem é que está a liderar essa discussão? E quem é que são os interlocutores que eles têm nas escolas que conseguem compreender os fenómenos mediáticos que eles consomem para conseguir criar paralelismos na discussão, para conseguir chegar até eles? Não é? Porque... Ontem estava a ver o documentário sobre o Robin Williams no Netflix e depois acabei por ir ver... No Netflix não, nem desviou e depois acabei por ir ver o Clube dos Escobertas Mortos. Porque ao início eu sou maluco para o Robin Williams, era o maior. Mas... Todos nós não tivemos direto aquele professor, não é? Eu tive alguns professores que me inspiraram muito e alguns até em idade muito jovem, mas nem todos nós tivemos aquele professor. Portanto, eu não posso contar. Eu gostava muito de contar que existem excelentes professores nas nossas escolas e que vão galvanizar a próxima geração para poderem ser a melhor de sempre. Porque eu repito, esta é a geração com mais acesso a informação, com mais acesso a tecnologia, com mais acesso a conhecimento. Ao mesmo tempo e por consequência disto, são a geração com mais acesso a desinformação, a deseducação e a notícias falsas. Eles só são impactados quando alguma coisa acontece que vai parar ao mundinho deles. E é aí que as fake news são muito perigosas, porque é muito fácil criar coisas que pareçam que é do mundinho deles. Portanto, eu vou criar uma coisa que vai chegar ao teu cor do teu nicho, não é? Tipo... Vamos acabar com os copos na Rua Cor-de-Rosa. Ah, pânico! Não podemos ir para os copos. Não interessa isto. Ia dizer alguma coisa àquela comunidade que ia para os copos naquela rua. Espero bem que acabe, eu morro lá. Estou brincando. O que eu estou a dizer é... A criação das fake news é isso, não é? Tu criares um conteúdozinho que para aquele nicho vai dizer qualquer coisa, na esperança de conseguires uma consequência, que se galvanizem contra aquilo que eles pensam que são responsáveis por aquilo que os está a afetar. Nessa geração vai ser mais perigoso ainda, ok? Até porque isto é uma geração que existem estatísticas que o provam, como estavas a dizer, que confiam em estranhos, que confiam em estranhos que só conhecem digitalmente, que valorizam a opinião de pessoas que nunca conheceram, que ainda por cima admitem que conseguem ter processos de decisão afetáveis pela opinião transmitida por essas pessoas que eles seguem, não é? Porque o fenómeno dos influenciadores é isso mesmo. É só pessoas para te obrigar a comprar um shampoo, para te dar a tua opinião. E por isso é que é altamente irresponsável de forma como eu sou. Somente uma mensagem política ou social. E eu acho, sinceramente, que os próximos dez anos eleitorais vão ser um fenómeno... Estranho é o mínimo que eu lhes posso chamar. Eu atrevo-me a dizer que vai ser perigoso. Basta olhar para a realidade político-partidária que está a acontecer principalmente na Europa, ver o crescimento de partidos extremados. Não vou dizer que... Não vou concentrar só nos de extrema-direita, que obviamente esses são os que mais me preocupam, mas os partidos extremados, no geral, é uma coisa que me deixa extremamente preocupado. A própria deturpação do que são os movimentos cívicos é uma coisa que eu acho profundamente perigosa. Porque neste momento, sobre a bandeira de um movimento cívico, consegue-se enfiar muita coisa lá dentro que não é isso, não é? Há um lado negro para tudo. Há vítimas de percurso de determinados movimentos que não deveriam haver. E, portanto, sim, é perigosíssimo. E não estou a ver... Eu gostava de acabar isto num tomo mais positivo, mas não. Não estou a ver da classe política ou partidária nada que me espelhe alguma luz para o facto de que não há esperança e existe alguma mensagem política mais ou menos responsável a pensar como é que vai conseguir chegar às novas negociações. Não, não há. Não há nada. Zero. Não vi nada. Não vejo como vai haver. E não acho que seja na mão de criadores de conteúdo ou youtubers de entretenimento que têm a sua função, como acabais de dizer, são entertainers, e é isso que eles têm que fazer, a terem qualquer responsabilidade nesse aspecto. Vai ser interessante. Vai ser interessante. Eu acho que também há outra coisa que é preciso pensar. e agora vamos entrar num nível de discussão que não temos lá neste país. Mas a minha pergunta é até diferente. Eu acho que se isto não põe em causa... Eu nunca pôria em causa que a democracia... Atenção. O que eu quero dizer... Lembra-te que eu venho da formação de relações internacionais, de ciência política... Eu gosto disto. O que eu ponho em causa é se o próprio sistema partidocrático, nas suas diferentes exceções e diferentes formatos que existem na Europa, faz sentido neste formato que ele existe. Também não sei se a total democracia, aquela ideia tecnocrática, de pôr tudo a votos também funciona. Porque deu um excelente resultado no Brexit, como pudemos ver. Portanto... Há um fenómeno engraçado que merece ser discutido, que merece ser pensado à séria, pelas entidades académicas que o deveriam estar a fazer. Não sei se o que estão a fazer. Não faço-me uma ideia. Vão ser dez anos e que tu vais ver... Vão ser dez anos e que vão ter transformações políticas tão, 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 tão... Como é que eu vou explicar isto? Tão fraturantes como os períodos entre o mais de 68 e a descolonização. Estás a ver o que eu estou a dizer? Ou seja, tipo, foi aquele período que tu viste mais partidos a aparecer, mais crispação política e gênesis partidária, que durou até hoje. E eu acho que isto é o segundo fenómeno que vai acabar com isso tudo. Tu vais ver partidos, que eram partidos do chamado arco da governação, Desaparecer. Desaparecer. Há alguns deles em que eu e tu votámos. Vão desaparecer. Vão deixar de fazer sentido. Há um deles, que não vale a pena estar a dizer o nome, que basta olhar e vê-se que ele se está a desmoronar. E está a desmoronar-se à nossa frente. É do partido com maior importância da arco de governação dos últimos 15 anos ou 20 anos em Portugal. Vai desaparecer. Vai ser reduzida uma nota de rodapé em dez anos. Se não se vão mudar completamente. E se mudar completamente vai mudar o que era. Portanto, o que ele era, ou o que ele era pelo menos há oito anos atrás, vai deixar de existir. Ponto. Ponto. Ok? E mesmo os Estados Unidos, que é constituído por dois grandes macro partidos, essa transformação está a acontecer. O partido, o partido que supostamente elegeu o atual presidente dos Estados Unidos, arrisca-se a desaparecer pelo menos como ele era. O partido republicano, no que ele é, no que ele deveria ser, o partido republicano do McCain, vai desaparecer. Vai ser tomado por outro partido republicano que existia lá dentro, que é este partido republicano dos Red States que agora nós estamos a ver acontecer. E isso não representa o que era supostamente o partido republicano. O partido republicano tem outros valores importantes para a discussão política lá dentro, que vão desaparecer, vão ser tomados para o lado por esta coisa meio estapafúrdia, de braços no ar e de sound bites e de inverdades, percebes? Nós estamos em nome da projeção do medo e de voltar a coisas muito basilares, como o medo dos estrangeiros que vêm invadir o nosso país. Nós estamos a voltar atrás. À base da desinformação e destes clusters, destas bolhas. É engraçado, não é? Porque... e a Rússia também tem umas coisas. Mas é engraçado. A Rússia e a China, não é? O único... porque de facto... mas quero uma coisa. Porque estão muito conscientes do perigo. Porque estão muito conscientes. Porque estão muito conscientes de que eles seriam as vítimas mais naturais desse perigo, não é? Tipo... Seria muito fácil, através das redes sociais, e desde os mesmos fenômenos de fake news, neste caso não era preciso ir às fakes, podia ser só às verdadeiras, dar-se cabo do sistema político de alguns desses países. Portanto, é natural que eles queiram proteger disso, criando as suas próprias alternativas a essa realidade. O que não torna a nossa realidade nos países ocidentais menos perigosa. Que é isso que está em causa. Que é... nós estamos, por esse respeito, sob o mesmo perigo, só que sob outras lentes. E com outro tipo de oligarquia a mandar. Que não é uma oligarquia, pelo menos, visível, como é no caso da China. Há uma frase que eu li de alguém, não me vou lembrar de quem é, e não foi de ninguém erudito, foi de um amigo meu, mas que é verdade, que é quem diria que o 1984 ia ser opcional. Tipo, todas as realidades do Oxley e do Orwell, que sempre nos eram feitas numa realidade em que um governo, um Big Brother seria impor sobre nós à força. No final não foi à força. Mostraram-te uma cenoura e tu foste. Fácil, não foi preciso canhões, nem armas, nem nada. Foi preciso instigar-te um bocadinho de medo. Caírem ali duas torres e o pessoal foi todo tipo carneirada a tapar os olhos. É perigosíssimo, mais uma vez, voltar à palavra do perigoso. É perigoso e acho que, infelizmente, é um bocado inevitável. Quando os governos começarem a tomar ação sobre isto, será tecnicamente impossível. Já não é possível. Como eu digo, a criação dos monopólios de utilização de determinadas tecnologias e problemas de soluções tecnológicas acontece naturalmente nas pessoas. As pessoas têm uma tendência para ir para aquilo que é mais utilizável. Ok? A concorrência e o salve-garante do capitalismo que faria com que a concorrência tornasse os produtos melhores não funcionou aqui neste fenômeno. Não funcionou. Não há alternativa ao Google. Da mesma forma que não há alternativa ao Facebook. Pelo menos porque aquilo que o Facebook realmente é, não há. Há outras redes sociais, mas não há alternativa ao Facebook. Até porque a maior parte delas, aquelas que, por consequentemente, as pessoas usam para não usar o Facebook, pertencem ao Facebook. Lá está a literacia digital. Ah, eu não estou no Facebook. Estou só no Instagram. Boa. Adivinha quem é o dono? Ah, eu não estou em nenhuma. Utilize só o WhatsApp para falar com a minha família. Again. Adivinha quem é o dono? E, portanto, as pessoas não estão minimamente preparadas para poder lidar com isso. Portanto, o que é que acontece aqui? É a responsabilidade do quê? Das entidades policiais, governamentais, de se imporem sobre estas organizações para obrigá-las a terem determinados atos de conduta? E que há de conduta são esses? Não há legislação criada para o efeito. E como é que se cria essa legislação? Podes criar uma legislação que, supostamente, deveria ser, pelo seu princípio, feita de forma a não ser sob uma organização específica ou sob uma opção específica e, de repente, é? Porque, se tu vais criar uma lei para os motores de busca, vais fazê-la sobre o trâmite que é criada para o Google, para o de final. Entendes? Então, quando estás a criar uma lei para os motores de busca, não estás a fazer para qualquer motores de busca que apareça, porque já ninguém esqueceu quase a consulta de chão. Estás a fazer para uma... E, então, isso pode ser? Ou, se pode ser, se pode ser em que enquadramento legal? Ok? E consegue, enquadramento legal, ter velocidade de criação para conseguir dirimir os mecanismos que essas minhas organizações vão ter para conseguir se sobrepor a isso? O algoritmo é deles. Ou, se quiserem mudar amanhã, o que é que o algoritmo é? Mudam. Hoje em dia nós temos mais ou menos o que é que ele valoriza, mas se quiserem valorizar outra coisa qualquer, valorizem outra coisa qualquer. Não é ilegal que o façam. Se bem que a União Europeia fez alguns avanços para que os resultados pesquisem. Lá está. Vamos sempre estar atrás da solução tecnológica. Porque a solução tecnológica não é governamental, nem a política. É económica, pertence a uma entidade privada que quer fazer dinheiro. Ponto. Mas tem consequências sociais e políticas muito graves e muito fraturantes e muito importantes para o desenhar da história do próximo meio século, no mínimo. Deixem-me preocupado. Deixem-me caber. Eu não tenho filhos. Tenho sobrinhos e sobrinhas. Talvez, nem que me esteja liberado da responsabilidade, mas de facto não tenho. Preocupa-me sem saber exatamente qual é que é a solução. Sei que na minha cabeça é inevitável. Na minha cabeça, por si o esperto vai acontecer. O gap de conhecimento. O gap de interesse. O gap de linguagem. É que nem sequer estamos a falar para a mesma linha de comunicação. que existe entre a geração que vai estar a votos e aquela que vai votar, é assustador em termos de gigante. De todos os campos que nós falámos hoje, está melhor do que a maior parte deles. Não está perfeita, como é óbvio, mas está melhor que a maior parte deles. E como eu digo, e olha que me custa muito defender esse período político português, mas nós até demos um salto interessante aí na época socrática. Sim, com muito soundbite e com muita oportunidade de comunicação para ficar bem com os... Como é que é o nome dos computadores? Os magalhães? A serem dados aos miúdos e não sei. Mas a verdade é que havia pelo menos um foco. Havia um foco na digitalização e na evolução tecnológica portuguesa. E tu notas que há alguma coisa. E eu noto... Lá está, eu não tenho filhos, tenho sobrinhos, muitos amigos e amigas. E eu noto que em alguns miúdos de unidade escolar existem muitos cursos de programação, acesso a princípios básicos de linguagens de programação, os cirurgismos lógicos e coisas do género. Portanto, acho que estamos melhor do que poderíamos estar. Acho que em alguns países deverão estar certamente bem pior que Portugal. Não que o sistema educativo português e a nossa solução de sistema educativo seja o melhor do mundo. Mas não é pior. Não é de toda pior, ok? Precisámos dar mais condições aos nossos professores, precisávamos de repensar os nossos programas, precisávamos de repensar muita coisa, mas não é a pior de todas. Se a educação está a ter responsabilidade nisso. Eu gosto, nesse aspecto, de falar mais sobre a academia, sobre a universidade, a sua função. Eu sempre... Foi uma coisa... Talvez por ser um college dropout, foi uma coisa que eu sempre pus em causa se a função académica está a ser feita da forma que devia ser. Ao contrário, muitas pessoas têm uma visão muito tecnocrática, de que estão preocupadas é que ah, porque as faculdades não estão a formar profissionais na área em que deviam estar a formar. Não me pergunto, mas essas universidades deviam servir para formar profissionais. O que deve formar os profissionais são as pessoas das profissões. As universidades deviam formar pensadores. e esses pensadores poderem ser profissionais ou não. A faculdade deve servir-te para te dar mecanismos de autodefesa da tua intelectualidade, digamos assim. E nesse aspecto eu acho que a frequência universitária é importante. E acho que está a melhorar. Há pouco tempo vi o reitor da Nova, que eu não lembro o nome, quase a inauguração do Paulo Novo. A dizer uma coisa muito interessante. A dizer que tem que haver um foco. E há uma business school. Uma excelente business school, by the way. Mas vai começar a ter um foco na realização em academia das soft skills dos seus educandos. Isto é importantíssimo. Isto é importantíssimo. As skills técnicas, algumas delas vão passar a ser tão basilares que é quase como saber inglês para ter um emprego hoje em dia. E eu estou a falar sempre de programação. Tipo, saber alguma coisa de uma linguagem de programação nos próximos dez anos é saber inglês. É um bare minimum. O que as organizações vão estar a pensar é qual é que é o comportamento social desta pessoa? Como é que ela se consegue interagir com os outros? Consegue trabalhar em equipa ou se não consegue? Como é que consegue evoluir nesse trabalho? E o facto de virmos uma geração extremamente apta tecnologicamente, extremamente sévia a nível digital, e que vai ter mais conhecimento técnico do que se calhar a nossa. mas a pergunta é se estão a ter o estímulo suficiente em termos intelectuais para procurar mais informação, para conseguirem se proteger da desinformação, e para serem humanos que sabem trabalhar com outros humanos. Porque isso vai ser uma qualidade que vai ser muito necessária no futuro. Principalmente com os fenómenos da automatização, o fenómeno da inteligência artificial, vai transformar as profissões em um ponto. o ser mais humano, vai ser uma qualidade, por equilíbrio meio filosófico que isto seja, vai ser, de facto, uma necessidade que as organizações vão ter no futuro. Se me perguntas se o sistema educacional está preparado para isso, não sei se está completamente preparado, mas pelo menos a discussão existe, acho que está mais preparado que outras áreas da sociedade. Slide 10 Obrigado.